E aí galera, tudo bem? A gente tá com mais um vídeo aqui do canal e hoje eu sou essa privada que tá aparecendo na tela riscada E hoje a gente vai jogar um jogo, um jogo de mão Sim, é uma brincadeira que você é o próprio móvel A gente pode trocar de móveis Oh, a nossa cama! Mas sim, tinha uma casa, mostra lá a casa que serve pra gente brincar Vai lá, Brenda, mostra lá Lá em cima, né? Daí a gente tem que fugir desse cachorro Cadê o cachorro? O Totó, né? O Totó, ele vai pegar a gente Mas enquanto isso... E ele devolve a gente, né? A gente tem que se disfarçar parado É Mas sim, cada um se disfarça em um lugar Como eu posso me disfarçar no banheiro Aqui é lá Aqui, ó Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Tem até baú aqui Tem até baú Antes eu me disfarcei aqui dentro Ah! Se disfarçou ali dentro De novo Ó, aqui tem um joias no pequenininho Vou mostrar a cozinha aqui pra vocês, ó Tá sem a geladeira, gente Do causa que eu tô... Que eu tô... Que eu tô sem a geladeira É que eu tô sem a geladeira E eu posso comer os móveis Como eu vou comer o sofá Olha, gente Vou comer o sofá Ele vai comer Ele tá devorando o sofá Comi Agora Eu comi o sofá É Enquanto eu posso comer... Ah, não Já tô com um pouco de fome Ah! E precisamos do Totó Pra começar a pintadeira Será que Tá lá em cima? Tá! Tome aí o Totó Gente Eu consigo morder o rabo do Totó Ó Um, dois, três Valendo Ele tá dormindo Já mordei, já tô Tô mordendo Pronto Me disfarcei aqui Ó Me disfarcei aqui também E eu vou... Pera Eu vou soltar o... O seu papo Ai, parece um joguinho, né? Ó Por enquanto que tá... Caraca, ele deu mortal Ai, vai dar de novo Gente, ele pegou a Brenda É A geladeira Tô sendo de geladeira Não tô agora de cama Mas vou mudar pra uma do cama Uau Dançarino Ô gente É Antes A Brenda virou uma... Cama Agora Ih, o cachorro vai dormir bem na sala Tá, ele tá dormindo Tá Tá, eu me mudei para a cama Não, vou me mudar pro sofá Meu Deus Eu tô pendurado Corre, Brenda Que eu vou comer você Eu vou comer Não Não come Não come Por favor, por favor Não come Mas eu consigo te vomitar Ah, daí eu tô toda babada Mas aí você... Eu não sou feito de baba Sou feito de água natural Ah Diga mim Para, então vou mudar de móvel Espera, ó Você tá na minha boca Então, ó Ó Fica parada Não, 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 não Não muda de móvel não Que ele não vai conseguir encontrar o sofá Pelo menos Tá aí, ó Não achou o sofá Tá vendo em todo lugar Vamos É Agora ele vai dormir Agora eu vou Agora eu vou jogar você lá pra onde você tem que ir Mas eu vou mandar de móvel Você é cama Você sabe que eu consigo comer a cama, né? Ah Não, não, não Para de comer eu Eu vou comer o berço Tá bom Pode comer o berço Tem os chifres Olha, gente Tem os chifres Ah, ele abre, ele abre Agora eu vou comer Comi Devoro Ah, não, não Eu não vou te comer, não Eu vou Ah, mas eu não consigo comer ela agora Mas eu vou pegar e vou colocar lá Aqui, ó No meu lugarzinho Mas será que eu vou entrar em um dos baús? Eu vou entrar no baú pequeno Ele abriu o baú grande aqui Pra botar a cama Mas você é a cama Espera que eu tô arrumando aqui Espera aí Você não cabe Pega o berço Você vai virar o berço? Eu vou virar o sofá Aqui, aqui, aqui Deu, deu, deu Mas não dá pra fechar direito Tá, o cachorro Uh, o Totó vai acordar Ele vai acordar Ó, ele vai dar o mortal, gente Pra jogar Isso Nossa, o Malpuxo é um ninja Sofá Nossa, ele tá voando No meu negócio Tá, Ruby Foi até o banheiro Nossa, ele já encontrou você Hum, querido Ah Ah, você já tá Vamos mudar pro sofá Espera Você não pode se mudar pro sofá Quando você tá na cabeça do Totó Na verdade Só quando Não acabar a partida Você pode se mudar Só quando acabar a partida Ainda não acabou Tem que me achar Ah, ele encontrou Ele sabe que a gente tá no baú, né? Parece que antes você Tava no baú Ah Ah Então ele sempre Oh, dá pra Dá pra se esconder dentro desse Esse Por que espinho, acredita? Não dá, não Cadinho Tá, agora ele vai dormir Não, não Meu negócio é Ruby, não Ele tá segurando na mão Cadê aquele disco voador? Vamos pegar o disco voador nosso Olha o nosso disco voador Você lembra que a gente tava brincando antes Que a gente poderia mudar de móveis? Então é que eu vou me mudar de sofá Qual que você vai se mudar? Eu não vou me mudar Eu não vou me mudar Eu acho que você vai Porque você gosta? Ah, o aso tem uma boca Vamos me dar a ave Gente É No caso O disco vai nos levar Eu não preciso de Ah O disco não vai voar Ele vai Explodir a gente 3, 2, 1 E Vem, Brenda Eu tô com ele Em cima desse pinheiro Eu cheguei Pronto Com a minha underpil Tô com a underpil Eu caí Ótimo Consegui Gente Ó Se eu chegar a underpil nela Ela vai cair junto comigo Eu tô com a cabeça Adeus Você não sabe voar Então Adeus Melhor você ir escalando Ela